O vereador Tadeu Calheiros destacou a convocação por parte da Prefeitura do Recife de 25 profissionais de saúde concursados. Em reunião virtual da Câmara, ele disse que neste atual momento as nomeações ganham ainda mais importância. Muito nos alegra, porque é uma luta que nós temos encampado desde que assumimos esse mandato. A convocação pela meritocracia através do concurso público. E existem vários profissionais de todas as áreas da saúde que estão aprovados no concurso, querendo trabalhar. Nós sabemos que há uma grande vacância e a necessidade dessas pessoas e é preciso que haja essa nomeação. A gente não pode deixar de comemorar esse feito. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar mostrando a necessidade dessas convocações. Ainda mais no momento em que o assunto é a pandemia. Nós precisamos de ter profissionais na ponta, tanto educando, seja com os agentes de endemias, seja com os profissionais da assistência, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim, vamos continuar vigilantes a essas necessidades, trazer para essa casa os locais onde há vacância já sabida para que essas nomeações possam ocorrer. De qualquer forma, precisamos parabenizar essa nomeação, porque é uma área em que a população muito precisa.